Bora galera, vamos para mais uma gameplay desse jogo incrível, espero que gostem, curta e se inscreva no canal, contem com a sua força, muito obrigado! O que você está? O que você está? O que você está? Você pode correr! Mas... Um forastero! Mas que coisa! Vamos lá! Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Uma igreja, até que enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.